Bom dia, gente. Hoje é sábado. O H me mandou mensagem, acabou de mandar mensagem pra mim, falando que Ah, eu não sei, tô meio mal. Vamos caminhar, cara. Eu falei, vamos. Aí, eu falei, ele falou, vamos. Aí o Eric foi ali na casa dele. Ai, meu Deus do céu. E aí, eu tô indo agora encontrar ele na Marquêserval, aqui na rua. Porque ele falou pra gente se encontrar lá. Pegar o meu brinqueiro. Tá. Aí agora eu tô saindo de casa pra encontrar ele. E aí eu continuo o vídeo lá, tá? Então, gente, voltei. Eu tô vendo eles ali já. Eles estão chegando. Eles estão indo de encontro comigo. O Eric tá com a camisa do Miami Heat. E o H tá com a camisa do Tim Trago, que é do time do Weaver. Ó. Cheguei aqui, gente. Tá. Cheguei com eles, dão oi pro vlog. Oi, vlog. Tu quer um autógrafo também ou só uma foto? Então, gente, atualizações. A gente acabou de ver um Jetta GLI em São Leopoldo. Cara, esse cara é pirado em Jetta, velho. Ele vai tomar no cu. Mas assim, ó. É Jetta Linha. Ó, vamos lá. Acabei de pisar no cimento, molhado, fresco. Agora meu tênis tá cheio de cimento. Agora eu tô indestrutível. E ele não quis limpar na grama, é bonito. Tem uma grama nida. Não, mas eu tentei limpar na grama já. Vai na grama nida. Mas é que na grama é bonito o brito, ó. Bonita, cara. Porque a brita vai tirar. Tá, o pessoal cai lá. Taga. Tu grava aí. Eu tentando, eu siscando o pé. É que tem que virar a câmera, ó. Não sei como virar. Eu não sei virar. É só virar. Não, H. Perfeito, perfeito. É que não sai, ó. Literal, não sai. Bate. Bota na brita, bota na grama. Deixa. Na pedra. Não, deixa. Essa grama é bonita. Tá cortadinha. Eu me preocupo. Ah, meio chato, tá ligado? Pô, o pessoal vem aqui, corta a grama. Aí tem um Augusto passando o pé, tirando toda a grama. Eu vou esperar secar, vou chegar em casa e vou fazer assim, ó. 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 Fazer como? Entendeu? Fazer. Ah, gente. Pra tirar o cimento seco. Tá, mas... É foda, tá ligado? Porque o H me chama pra caminhar, só faz merda. Olha, gente, um gavião. Ele tá fazendo um gavião. Cara, ele vai dar um rasante, cuidado. Baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa a cabeça, baixa a cabeça. Era pra filmar o cimento. Então, gente, eu e o Eric, a gente decidiu que hoje o H vai escolher o almoço. E ele vai escolher hoje onde vai ser o almoço. Não, não vou falar agora. Tô pensando. Sente a pressão. Agora tu vai sentir a pressão. Tô pensando as três hipóteses na cabeça. Fala. Não, eu vou pensar. Calma aí. Eu não vou escolher agora. O H, dúvida e tu sair correndo aqui pra dentro. Tá bom. Caralho, meu cabelo tá feio. Gui é feio, né? Tá, mas vamos lá, H. Fala o restaurante. Cara, eu não vou saber. Não adianta filmar. Tá, tá bem. Fala, rapaziada. Chegamos no consenso do H. O H falou pra gente onde, H? A gente vai lá pra tua terra, tá ligado? Vai na tua terra, Natal, aí. A gente vai comer na tua terra. Aí a gente vai lá comer, eu volto quando a gente estiver lá. Então, rapaziada, a gente teve que vir na casa do avó do H. Porque o cara sai convidando o nosso pra ir no almoço e não leva carteira. Eu convidei ele pra caminhar o meu pra almoçar. Não, ele convidou o nosso pra falar assim, Guto, vamos almoçar. Dar uma caminhada e almoçar. Rapaziada, vamos caminhar. A gente volta pra casa e depois almoça. É, mas aí o H. A gente veio na casa do avó do H. Pra gente pegar a carteira. Pôs com o espelho. Cara, não fazia que nem aquele cara te casava, porque ele fica tipo, ó. Que linhador foi com ele. Lá ele. Lá ele. O cara do presente é misterioso. Não, mas é assim, ó. Então, ele anda e chega. Ele pega pra mim e fala, Carteira. Carteira. É noite, né? Sinto o clico. Então, gente, o H escolheu vir no mangiare. Ele mudou o restaurante dele. E aí ele tá comendo ali o prato dele. Bem feliz. Né, H? Meu nome é H e esse é o meu primeiro prato. Boa. Eu sou o Gerson aqui no primeiro copo. E prato também. Fala, gente. Eu vim aqui agora jogar basquete. Ó. Ó, Ana. Pessoal, aqui. A bola aqui. Vamos ver se esse cara vai acertar. Acertou. Tô aqui com a bola de basquete. E é o vlog hoje. Fala, gente. Agora chegou mais gente. Oi. Ó, gente, Eric. Gente. Agora chegou mais gente. Chegou mais gente pro vlog. Agora a gente veio no Poço Ipiranga. O Guto me deu chocolate. Pra comprar água. É. Agora a gente veio comprar água, sei lá, tomar um café. Dá pra sentar. Ficar sereno. Esse aqui é meu primo. Tá. Tá me dizendo manco louco. Seguinte. Vindo pra casa da minha avó, não tinha merda. Tinha chave, mas a vózinha não tá aqui. Olha ela ali, ó. Não tá. Where is the girl? Where is Cléris? Ó, ó. Copo do Tempo. Falecido. Gente, já que a minha avó não tava aqui, a gente vai fazer uma trollagem nela. Aí a gente vai botar coisas em lugares que não era pra tá. Ó, eu botei um melão na cama. Né? Aí agora a gente vai esconder o bagulho. Esconder não, mas a gente... Mudar os lugares. Ó. Ele vai botar o rádio agora. Na pia. Na pia. Entendeu? A gente vai mudar. Ela vai chegando assim. O que que aconteceu? Ela vai falar que foi demônio. Tudo de bom, mas... Fala, gente. Hoje é domingo. A gente veio ver o jogo da Imoré. Maior. No Vário dos Sinos. A gente tá com o Pandinha. Com o Eric. Com o Boca. Quanto que tu acha que vai ser o jogo, Pandinha? Vai ser... Cara, vai ser 2x1 pro Indy. 2x1 pro Indy, o Eric? Aí 1x0. 1x0 pro Indy. 1x0 pro Indy, gol de pênalti. Ó. 3x1 Indy, 2 gols do Tanque. E 1 gol do Ezra e Pacheco. Isso aí. Vai, pode ir. 2x0, Imoré, hoje. 2x0, Imoré? Então aí, fechou. Valeu. 2x0, Imoré. E 1x0, Imoré. 1x0, Imoré. Acabou o primeiro tempo. Atualizações. Jogo feio. Jogo feio, horrível. Horrivelmente feio. Mas é que batei mãe. E tá 0x0. E a gente mudou de lugar. A gente tava lá embaixo. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. A gente tava lá. Ali, ó. A gente veio pra cá agora. Que é mais alta. Pra ver mais coisas. O Eric. Vendo muita coisa. Vendo muita coisa. Aí que tá o pessoal. Placa celular ali. Que o Imoré não tem dinheiro. E é isso aí, né? O Leroy Merlin no fundo. E a cidade linda de São Lopoldo. Vamos vindo, ó. Que emoção que eu estou. Agora, ó. Então, não foi hoje. Nós ganhamos o jogo, né, Eric? Ganhamos. Ganhamos um empate. Ganhamos um empate. 0x0. E aconteceu um bagulho que eu nunca vi na minha vida. Que a torcida visitante saía antes da torcida mandante. Mas fazer o quê, né? É o futebol brasileiro.